Tânia costura desde a adolescência. A profissão aprendeu com a irmã, mas há cinco anos tem colocado o talento com as linhas e agulhas à disposição do São João. A costureira trabalha nos bastidores do Boi Brilho da Terra, brincadeira do bairro Coab. A gente amanhece na máquina, anoitece na máquina e anoitece e amanhece porque é muito corrido, muitas medidas tiradas, muitas medidas erradas que tem que ser corrigidas, então é um trabalho árduo mesmo. A função da costureira é bem importante no Boi, com certeza. E ela corre contra o tempo, tem a missão de costurar as indumentárias dos vaqueiros e deixar tudo pronto para as apresentações juninas. É papel de coadjuvante que ganha protagonismo quando a brincadeira sai nos arraiais. O Boi abrange a costureira, os bordadores, as bordadeiras, os artesãos, porque tem as índias, tem os vaqueiros, tem os personagens, tem o pai Francisco, tem a Catirina, então todo mundo depende não só da costureira como dos artesãos também. No centro da cidade conhecemos outra Tânia, também com as mãos abençoadas por São João. Esta é mestre bordadeira, há 40 anos bordas indumentárias de brincantes de vários grupos da ilha, em especial o couro do boi, o principal personagem das festas juninas. O padrão da brincadeira é o boi, então ele tem que estar bem alinhado, bem vestido, então eu me especializei em fazer couro de boi. E faço também todas as indumentárias, mas o meu foco é dedicado ao couro do boi. Mas a Catirina também ganha atenção especial. Sandra interpreta a personagem em um grupo de Bumba Meu Boi. A indumentária está quase pronta, pegando os últimos retoques de quem entende da coisa. O vestido para combinar um pouco com a cor do boi, para combinar também com a cor do lombo do boi. E eu digo que a bordadeira, ela é uma resistência na cultura, porque o bordado dela passa anos. Você tendo aquele cuidado, ele fica anos e permanece novo. E o que dizer das indumentárias das índias? Elas abrilhantam as apresentações que mais parecem um espetáculo de dança e cores. A Adriana está montando as roupas das índias do boi Lendas e Magias. A minha paixão vem do meu pai. Como eu perdi ele, vai fazer dois anos. E isso aqui para mim é como se ele tivesse presente. Entendeu? É muito gratificante. O trabalho de produção das indumentárias está acontecendo desde março, porque tudo tem que ficar pronto logo, logo. Porque logo começam as apresentações nos arraiais juninos. Mas a Adriana já conta com uma forcinha extra. A da Kawane, a filha de apenas 12 anos, que é índia do grupo e também já é bordadeira, ajudando na fabricação das indumentárias. É o amor pelo São João sendo passado de geração para geração. Desde pequenininha, ela sempre me ensinou a fazer as coisas, costurar e tal. Eu sempre fiz minhas coisas sozinha com a ajuda da minha mãe. Fico emocionada, né? Porque eu olho aqui dali e falo, caraca, foi eu que fiz aquilo, entendeu? A Kawane, né? Que já está com a gente há três anos no boi. E está aprendendo a bordar, ela já borda. Então, para nós é muito importante, porque a gente acaba passando uma atividade profissional para a pessoa, para que ela possa futuramente até ganhar dinheiro com isso. São mais de 50 dançarinas no grupo. Entre elas, Priscila, que reconhece a importância do trabalho das bordadeiras para a beleza do maior espetáculo cultural do Maranhão. É muito gratificante para a gente, principalmente para a gente que borda e para a gente que dança. A gente quer levar o melhor para os arraiais, para as pessoas que estão ali nos prestigiando, para os turistas que saem de suas cidades e vêm para cá curtir o nosso São João do Maranhão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.